Boa noite. Boa noite também. Estamos aqui com o Paulo Roberto, da rádio. Para todos que conhecem o Paulo Roberto, forte abraço. Gato e baiô. Eu sou jornalista, o radialista, que nas horas vagas também é cozinha. Repolhista. Digamos assim. Paulo, eu gosto de ser bolo. Está explicado. Mostra, pessoal, Paulo. Para você ter vindo, o Dr. Reis falou a verdade. Não, é só porque tem umas banhazinhas. Para você, baiô. Paulo Roberto, vamos para a entrevista. Sou um cara muito bonito, até tirar o prato sujo da frente. Porque o Dr. Reis também não merece ter isso, né? Olha, tirar essa massa de bolo aqui. Para quem não considera um bom cozinheiro, vai de Vilma, tá? Só colocar na forma e colocar para assar. Está pronto o bolo. Então, nós já não é só não, né? Vamos lá. É, Paulo. É, de onde surgiu o Paulo Roberto, da rádio. Deixa eu só mané ali na cara, aí que senão é queima. Rápido, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Paulo Roberto. Você está mostrando essa barba, nossa cozinha? Mostra para nós aí, Paulo. Então é assim. A minha cara é uma cara muito bonita. Graças a Deus. Tá? Essa aqui, ó. É... Não deu tempo de trabalhar. Tá? Não deu tempo. Você é uma vergonha da profissão. Falaram que nem o Jacquin. É ele que Jacquin. O Marthester. Não é, Paulo? Ele era uma vergonha da profissão. O Paulo Roberto é irmão do Eric e Jacquin. Na gordura. Vamos lá. E você fica aí mostrando essa bagunça da cozinha, para todo mundo ver. Dá até paiô. E o meu Paulo Roberto também está bagunçado também. Exatamente. Hoje nós estamos aqui com o papo dos boleiros. O Paulo é a bola. E eu sou o comentarista do jogo. Você tá brincando. É... Opa, ó. É... De onde surgiu a fama? O refúgio? Não. A Paulo Roberto da rádio. Eu já trabalhava na 98 lá em Murié. Há muitos anos. Correto. Né? E... Lá em Murié, muita gente me confundia também, né? Com o Paulinho da rádio Murié. Parece. Nada a ver. Tô brincando. Só no profissionalismo. Ele tem dinheiro. Eu sou pobre. Ok. Mas eu admiro muito aquele cara. Grande profissional. Vamos pegar o microfone aqui, porque não tá tendo tanto retorno de aula. E depois, quando eu vim pro Mirador... Lá de Eno. Vou trazer uma digestão. Uhum. Comenta pra nós, Paulo Roberto. Você veio pro Mirador? Não, aí quem... Quando eu cheguei na cidade, eu conheci o Luiz Antônio. Da Triunfo Materiais de Construção. Exatamente. Triunfo. Tá? Pra você que tá precisando... Tá precisando, na verdade. Não é precisando, não. Precisando fazer uma reforma na sua casa. Material da construção. Da Triunfo. Material de construção. Aí ele colocou esse nome. Paulo Roberto da rádio. E aí pegou. Eu já tinha projeto de sair na 93, que ia montar um jornal. Só que... Eu entendi que jornal já não era mais a pegada. Jornal era o que o passado. Aí comecei a trabalhar na rádio. Eu falei, eu vou montar um site. Só que na época não tinha condições financeiras pra isso. E... Depois que eu resolvi montar, aí ficou esse nome. Paulo Roberto da rádio. Paulo Roberto da rádio. Aí você gostou. Gostei. Gostei do nome. E muita gente... Chamava. Ah, Paulo Roberto da rádio. Paulo Roberto da rádio. Então, tá bom. Você é o famoso Paulo Roberto da rádio. Até hoje eu passo na rua, as pessoas falam. É o Paulo Roberto da rádio. Eu chego a algum lugar, fazer alguma reportagem. Ih, chegou o Paulo Roberto da rádio. Então, é esse nome mesmo. Tinha o nome melhor, não? É bom. Então, se pegar fogo na caixa d'água, eu chamo o Paulo Roberto da rádio. Chamo o Paulo Roberto da rádio. Já pegou uma vez e eu já fui lá. Ok. Lá no alto dos carreiros. Deixa eu olhar minha carne ali de novo, porque eu acho que a carne tá queimada. Fica só. Mas você conversa aí, não mostra a bagunça da rádio. Mas come carne... É... De avestruz. Eu falo. Eu falo. É bom estar sempre de olho, mano. Sempre atento. Fala atrás lá. Você pode dar mais em cima do sofá. O meu violão. É que a viola fala alto do meu peito, mano. Né, Paulo? Chora violas. Então, o Paulo Roberto é um cara que gosta muito de rádio. Tá? Por isso que o nome dele é Paulo Roberto da rádio. Pó, tem que tapar essas bagunças aqui, Paulo. O pessoal tá vendo assim e tal. Pó, por exemplo, essa sacola, ó. Não tem nada dentro dela. Joga no lixo. Essa camisa eu conheço, hein. Sabe por quê? Porque a casa aqui é do Lancavo. Mas ele não arruma. É. Entendeu? Pó, ó. Aí quem tem que arrumar de vez em quando sou eu. Quando eu tenho tempo, quando eu tô por aqui. Falta tempo. Né? É. Eu trabalho muito, Paulo. Tá? Deve ter baiô. É. Outra coisa, Paulo. Queria entender. Ver muito o Naruto. É. Eu queria entender. Essa blusa eu conheço. É, a sua blusa. Eu fui fazer uma reportagem hoje. Tá parecendo uma abelhinha. Cor de abelha, sabe? Preto, amarelo, laranja. Posso falar agora? Diga. Vou fazer uma reportagem hoje, né? Na qual até você que foi lá comigo também de carro, né? Na hora tava chovendo muito, né? A Beatriz e o Vani faz assim toda hora. E... Ué. Faz não que você fica feio. Muito obrigado. Vamos lá. E aí acaba que nessa reportagem daquele acidente entre duas carretas e um carro de passeio. Carro, inclusive, de divino. Lamentável. Eu acabei molhando bastante, né? Não tava chovendo muito. Quem tá na chuva é pra se secar. É pra se molhar, né? Pra fazer a reportagem também. Exatamente. Tirando a brincadeira do caso, até aproveito aí pra pedir aos amigos motoristas em geral. Gente, por favor, mais atenção no trânsito, mais cautela. Quando tiver chovendo, vai devagar. Mais atenção. Não faça ultrapassagens arriscadas. Use o cinto de segurança sempre. Tanto quem tá na frente, quanto quem tá na parte de trás do carro. No banco traseiro. Pra evitar acidentes. Pra evitar mortes, né? Eu não sei se as pessoas hoje, no acidente de hoje, estavam com cinto de segurança. Eu creio que sim. Entendeu? Mas é negócio que bater contra duas carretas, né? É complicado. Dependendo da velocidade que elas estão. Infelizmente, muitas carretas passam correndo demais também, né, gente? Vamos ser franco. E, então, é isso, gente. Eu tava feliz, porque de manhã cedo eu fui fazer uma cobertura aqui próximo a fervedor, na qual a carreta caiu dentro d'água. Com três pessoas dentro da cabine. E todo mundo escapuliu, ninguém se machucou, todo mundo saiu bem. O carro chegou, a carreta bateu antes num caminhão, quase bateu num carro de passeio com duas pessoas. Felizmente, dessa vez, não pegou. Eu tava feliz por esse acidente. O primeiro acidente é que ninguém morreu. Mas, no final, por volta de duas e meia da tarde, eu fui comunicado dessa tragédia, né? Onde morreu um casal de divino e uma moça saiu gravemente ferida. Depois eu não sei o que aconteceu com ela. Vou até procurar saber depois pra vocês. Então, é isso, gente. Mais devagar, mais atenção pra gente evitar acidente. A gente tem visto muita barbaridade. Andando na BR-116, igual a gente anda direto aí, ó. Nós estamos vendo muito motorista fazer cada besteira no trânsito. E eu até falo uma coisa. Só não acontece coisa pior, porque Deus tá dando muita chance pra muita gente. Mas, por favor, vamos maneirar. Vamos ter mais atenção, senão ainda não vamos ter muita tragédia ainda nessas estradas. E a gente não gostaria disso. É isso aí. Exatamente. Nós estamos aqui no jornal Paulo Roberto da Rádio. E agora vamos para a área da culinária. Qual o prato de hoje, Paulo Roberto? O prato de hoje aqui, né? Mas eu tô bem cansado, nem fui familiarizador hoje. O prato de hoje aqui é repúlio. Arroz. Feijão. Não tem porque a panela de pressão tá na casa lá em Iradouro. E a dona Jane Carvalho não cozinhou feijão pra nós. Difícil. Cozinhou mais a cada um. Tocando até branco. De tanto comer arroz. É. E uma carnezinha ali. Entendeu? É a culinária de hoje aqui. Tá bom demais. Graças a Deus. Uma alcatra é bom demais. Filé mignon. Cadê o filé mignon, gente? Não tem não. Ah, é carnezinha segunda. Repolho. Repolho. Dado que o açougue não possa vender as sobras. Não é verdade, Paulo? Açougue não possa vender as sobras? Claro. É. Isso é bom, cara. Fico feliz por isso. É, eu fico feliz toda vez que o Paulo vem aqui. Que aí você manda eu fazer jantar. Que traz coisa boa pra me comer. É. Isso é bom demais e... Paulo, você gosta de trabalhar no jornalismo da Tebaio. E... Esse da Tebaio aí é do Naruto, viu? Muitos anos assisti o Naruto. É, né? E o seu site já tá fazendo o quê? 2012, 2019, sete anos de existência. Tem história pra contar pouco. Ih, tem muitas. Todo dia, né? Histórias de milagres, né? Histórias de... Perdas. Verdade. Como aquele acidente que aconteceu no quilômetro 66, onde havia ali... Como é que eu posso dizer, cara? Quem dirige o carro? Os motoristas ali, os envolvidos no acidente. Um tava... Um é evangélico, outro católico. E ambos carregavam a Bíblia dentro do carro. E ninguém saiu com o ferimento. Não foi no quilômetro mesmo. Eu fui depois do viaduto. Descendo de ferverdura pra Miradouro. Depois do viaduto, passa aquele... Aquela viaduto ali e foi pra aquela região ali. Por isso que é bom falar com o mestre, cara. Graças a Deus. Mestre da notícia. Naquele acidente ali, tanto o católico quanto o evangélico, né? Todos eles... A família toda saiu bem, né? Graças a Deus. Isso é bom, cara. Que importante. E todos eles testemunharam, né? Mostraram a situação lá e tal. Com testemunha de fé, então. Foi bacana. Isso é bom a gente cobrir. E a gente se emociona também com... O que que foi? Dono Peito, cara. Dono Peito, tá tão emocionado assim? Dói, cara. A gente se emociona... Bota de exercício físico. A gente se emociona também, sabe por quê? Muitas vezes é com as prisões. Entendeu? A gente fica triste, sabe? Desculpa aí, outro cara. Eu tô ali fazendo meu trabalho e tal. Eu tô noticiando. A polícia prendeu um, prendeu dois, prendeu três e tal. A polícia não tá errada porque ela tá fazendo o trabalho dela. Mas é triste a gente ver um jovem, sabe? Algemado, sabe? E eu já vi muitos jovens que estavam algemados e depois eu acabei indo fazer a reportagem deles mortos. Pois é. Infelizmente, né? Talvez a cadeia era um livramento pra eles. Em muitos casos é. E tem muita gente que muda de vida na cadeia. Conhece o pastor Michel? Ele lá na igreja, na cadeia, conhece a palavra de Deus e muda de vida. Isso é bacana. O pastor Michel, por exemplo, né? Um pastor que me ajudou muito na minha vida espiritual. Ele é um desses, né? Então, tô aqui olhando aqui, olhando essa panela ali. Eu creio no poder da transformação dos homens, né? Eu creio. Através da palavra de Deus. Mas, assim, é muito triste a gente ver, sabe? Muitas vezes ali, às vezes a mãe, né? Vendo o filho, né? Que é a situação. Algumas até acham ruim pra gente fazer a reportagem. Mesmo a gente colocando a foto do filho de coça ou borrando a imagem do filho. Elas não gostam, né? É claro, é uma situação difícil mesmo. Mas, que Deus possa tocar no coração dos jovens e abrir portas de trabalho pra eles, pra emprego, pra quem não tem o que viver esse tipo de vida errada, né? De prisão, de cadeia, de cemitério, né? É lamentável. Então, é isso aí. Então, que todos possam refletir e pensar sobre isso. Ok. Viver é muito bom, né? E melhor ainda viver fazendo as coisas certas, né? Principalmente, fazendo amigos. Às vezes, não é sempre que a gente...